Então, a castidade, e eu queria começar disso aqui, gente. Qual é o pressuposto fundamental da castidade? A fé em Jesus. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Se você não tiver fé em Jesus, tudo que eu vou falar aqui pra você vai parecer coisa de doido. Se você fala de castidade hoje no mundo, para os jovens, experimenta dar uma palestra de castidade num colégio público. Tu vai ser apedrejado. Ou numa faculdade. O que é que acontece? Sem fé em Jesus, não há virtude. Não há progresso na virtude. Não há virtude. Pode haver alguma virtude natural. Mas por quê? Porque o mundo hoje combate fortemente tudo que se liga a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero partir desse pressuposto. A coisa mais importante pra você estar aqui me assistindo hoje é que você é uma pessoa apaixonada por Jesus. Porque se você não for uma pessoa apaixonada por Jesus, você não vai gostar do que eu vou falar aqui. É preciso ter fé. É o que manda, o que rege a nossa vida, o que rege a minha vida como padre. Mas não é independente disso, gente. O que rege a minha vida como cristão é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que eu me tornei padre. Eu não tenho fé porque eu sou padre. Eu tinha fé, por isso eu me tornei padre. A fé vem antes. Não é que eu me tornei padre, aí me tornei um homem de fé. Não, eu já tinha fé antes. Eu tinha fé quando criança já. Era uma fé que foi crescendo, que foi se aprofundando. Então, são convicções profundas do amor de Deus. Primeira coisa que você tem que colocar em letras garrafais. Eu creio em Jesus. Eu amo Jesus. Coloca assim letras bem grandes. Eu creio em Jesus e eu amo Jesus. Não só creio, porque o demônio também creia. Eu amo. Aí o demônio não ama. Eu creio em Jesus e eu amo em Jesus. Eu amo Jesus.